As leucemias constituem uma proliferação neoplásica generalizada ou um acúmulo de leucócitos com ou sem envolvimento do sangue periférico. As manifestações clínicas das leucemias são secundárias à proliferação excessiva de células imaturas na medula óssea, que infiltram os tecidos do organismo. A proliferação rápida das células leucêmicas faz com que estas vão ocupando cada vez mais a medula óssea, não deixando mais as células normais se reproduzirem normalmente e saírem da medula óssea causando os sintomas. Faça o curso de leucemias no Portal Educação e atualize seus conhecimentos referentes aos sintomas, tratamentos e diagnósticos das leucemias. Acesse www.portaleducação.com.br e faça sua inscrição. Acesse www.portaleducação.com.br e faça sua inscrição.